O Fundo Monetário Internacional antevê que a África subsaariana vai abrandar o crescimento económico este ano para cerca de 3%, o valor mais baixo desde 1999. O FMI defende o reposicionamento das políticas económicas na região para responder à prolongada baixa de preços nas matérias-primas, que afeta sobretudo Angola e Nigéria, os dois maiores produtores de petróleo da região. O Surtu Diébolo é outro dos responsáveis pelo abrandamento económico africano, tendo afetado sobretudo a Guiné, a Libéria e a Serra Lioa, três países agora em recuperação progressiva. A seca tem sido outro dos problemas a afetar o desenvolvimento da África subsaariana, afetando em particular, por exemplo, Moçambique.